O WhatsApp informou nesta terça-feira que adotou novas medidas para evitar o compartilhamento de informações falsas pelo aplicativo, em meio à pandemia do novo coronavírus. Agora, uma mensagem que não foi criada pela pessoa que irá reenviá-la, só vai poder ser encaminhada para um destinatário por vez. Em seu site, através de uma nota, o aplicativo informou que também vai usar a sinalização de setas duplas para indicar que a mensagem recebida não foi criada por quem a enviou. Segundo o WhatsApp, não é ruim que os usuários encaminhem informações úteis, vídeos divertidos, pensamentos ou orações, mas foi observado um aumento significante na quantidade de mensagens encaminhadas que podem contribuir para a disseminação de boatos e informações falsas. Em janeiro de 2019, o WhatsApp já tinha decidido mudar as regras de encaminhamento de mensagens. Na época, caiu para cinco o total de destinatários por vez que poderiam receber uma mensagem encaminhada por alguém que a recebeu de outra pessoa. Obrigado. 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 Obrigado.